Próxima matéria, o que que é? Era aqueles assuntos... Ali, Eliezer é detonado na leve, eu posso tentar dormir com o Jalipicom. Tá aqui que o Eliezer é acusado de assédio, são duas coisas que aconteceram no mesmo dia, essa eu acho que nem pegou tão pesado. O que pegou muito pesado mesmo, foi a situação que ele tava na piscina, começou a brincar com a Jessy, meio que encurralar ela, e ela ficou falando por muito tempo, não foi uma coisa rápida. Por muito tempo, para ele, para ele, para ele, e fugindo dele, ele continuou cercando ela, cercando ela, e ele só parou porque apareceu na TVzinha, na TVzinha, na TVzinha deles lá, atenção Eliezer, né, a produção interferiu. Que eu acho que viu... Chamando uma atenção dele. É, que viu que a situação podia dar ruim, né, ainda mais tava todo mundo cheio de cachaça na cara. Temos um vídeo aí, né, não sei se a gente pode chamar. Não, não vamos chamar não, porque depois o YouTube vai brigar com a gente. Ah, desculpa, gente. Aí, aí, ó, a produção tá tipo... Ó, a produção me dando uma bronca aqui, é brincadeira, viu gente, brincadeira, não precisa chamar. Mas o Eliezer fez isso, e assim, agora tem uma coisa que eu achei estranho. O que você acha estranho? Achei estranho não, eu entendi o que que está acontecendo, mas a Globo nunca interferiu antes, né? Quando acontecia essas coisas, né? Já aconteceram coisas piores na casa do BBB, e a Globo... Eles só lidavam com isso muito depois do fato, às vezes até dias depois do fato ter acontecido. Pois é, eu achei, dá pra ver que a Globo realmente está com muitos dedos e muito medo do negócio. Não quer entrar e, cara, assim, eu acho que é bom, né? É bom você interferir antes que a parada se desenvolva. Mas assim, deixa... Que extrapola o negócio além do jogo, sabe? Que entra num terreno que tipo, seja... Mas você acha que foi, tipo assim, preocupados com ela que eles fizeram isso? Porque eu acho que é preocupado com eles mesmos, né? Sim, sempre acho, não, eu nunca acho que é uma preocupação, né, com a pessoa, com o ser humano, não. Eu sempre, eu sou meio cínico nesses assuntos, eu sempre acho que é uma preocupação da empresa se resguardar, tipo, de qualquer problema, né, em outras áreas. Pois é, não, mas então, aí teve essa cena do Eli cercando a Jesse, a Jesse falando para Eli, para Eli, para Eli, para Eli. Ela foi, fugiu e conseguiu chegar ali na Lina. Quando apareceu o recado na TV, eu acho que os três sentiram que pesou o negócio. Total, o Eli ficou super preocupado, falando que é brincadeira. Aí a Jesse foi falar que ela não estava falando para Eli porque ela estava incomodada com a brincadeira. Era porque ela estava com medo, porque a Natália estava olhando e tem uma hora que ela fala, ah, porque eu estava com medo de ceder, tipo, dá ruim também com a Natália, né? Sim. Agora, eu também não sei se quando ela falou isso, foi também para tentar dar uma acalmada no negócio que ela viu que podia repercutir muito ruim para o Eli, né? Sim, sim. Tipo, eu não sei se ela falou isso só para tentar também dar uma ajudada ali nele, para não ficar tão feio, tão pesado para ele. É muito sensível, né, Luísa, tipo, falar nesse assunto assim, porque a gente não está no lugar dela. Exatamente. A gente não sabe na postura de vítima se ela tem noção de como, né, isso pode ter afetado. Como foi o negócio, porque ela também estava bêbada. Como outras pessoas vendo de fora, que repercutiu muito, muito mal isso, né? Tem muita gente criticando o Eli, a postura do Eli. É isso aqui, que ele foi acusado de assédio. O que eu acho que é uma questão muito simples é, ela falou muitas vezes para ele parar. E ele não parou. Sim. Então, de fato... Mesmo que estivesse naquele clima, assim, tipo de descontração e tal. Pode ser, ah, é só uma brincadeira. Mas ela falou para parar, cara. Exatamente. Tipo assim, parar assim então. Não é isso? Estamos vivendo numa época que a gente não precisa mais falar isso. Que falou para parar, parou então a brincadeira. É isso. E aí ele foi muito acusado de assédio e a equipe dele chegou a se posicionar se a produção, acho que eu mandei para a produção essa matéria. Deixa eu até ver se eu abro aqui também. A equipe da Jessi também se posicionou, né, tipo pedindo respeito. A equipe da Jessi foi bem enfática falando isso, pedindo respeito. E a equipe do Eliezer se manifestou e falou assim, olha, deixa eu ver se eu acho a nota aqui na íntegra. Tem gente passando aqui. Essa sala de vida, vocês não tem ideia. Eu vou ficar passando aqui o tempo todo falando com a gente. A gente tem que ficar focada aqui. Aí eu faço isso aqui, ó, me pê. Ah, pronto. Ah, a tela. Essa coisa é ótima. Na festa de ontem, rolaram várias brincadeiras, inclusive do Elie com a Jessilane na piscina. Foi uma brincadeira, mas na hora o Elie levou uma atenção e ficou encucado com a situação. E como podem ver nos vídeos, a própria Jessi disse que era brincadeira, pedindo para que ele ficasse tranquilo. Alguns meios de comunicação estão divulgando somente uma parte da brincadeira e distorcendo a ação do Elie. É muito importante ter a chamada de atenção, pois isso evita a sede na casa, o que não foi o caso, pois era uma brincadeira em consenso entre os dois. Mas agimos aqui com transparência. Se estiver errado, não passamos pano. Mas nesse caso, precisamos nos posicionar sim. De novo, é aquela coisa, gente. Os dois estavam bêbados, a gente não sabe se tinha alguma maldade da parte do Elie ou não, se a Jessi entendeu o que estava rolando ou não. A produção piscou alguma coisa aqui para a gente. A equipe da Jessi retirou a nota de repúdio. A reclamação apagou. A nota de repúdio, olha aí, das redes sociais. É, não deve ter mais repercussões, né? Ali aí. Na casa e tal. A equipe de Jessi retira repúdio a Elie zero após o posto assédio. Vamos baixando para ver. Ah, não, mas eles retiraram, né? Não vai ter nada, Luísa. Olha só, que inteligente. Mas eles tinham feito uma nota bem forte, entendeu? Falando sobre todo esse caso, falando que não é não, que é uma coisa que eu acho que sempre vale a gente reforçar, mesmo eles retirando, né? E mesmo cabendo ou não na situação. Porque esse negócio é um pouco complicado da gente julgar daqui de longe, né? Sim. Ó, tem aí a nota, só que não está dando problema. Ah, pronto. Ontem, durante a edição, vimos a Jessi verbalizando que, apesar de ter sido aquada, ela não se sentiu constrangida. Levou na brincadeira. Assim, seguindo as regras, retiraremos o posicionamento sobre o episódio. Entretanto, reforçamos o repúdio a qualquer tipo de invasão de espaço e ações que gerem incômodo de qualquer forma. Ainda assim, não é não em qualquer situação. Exatamente o que a gente estava falando. É isso, eu acho que é essa a mensagem. Independentemente se foi um pedido, se foi uma brincadeira que foi além, fica aí a mensagem não é não em qualquer situação. Exatamente. Isso eu acho que é o importante da gente levar. É, e a galera lá, eles têm que começar a ficar um pouco mais atentos, porque quando eles ficam bêbados, tipo assim, gente, dá pra dar uma calma, assim, porque, tipo assim, é... O que mais que teve de... Ah, não, é a gente só lembrar, gente, o histórico das coisas que aconteceu no BBB, gente, de gente expulsa por brincadeira com o amigo, porque enche a cara, fica estressado ou fica muito exaltado e faz alguma coisa que, tipo, não tem, gente, não precisava, as pessoas... É isso, é isso. E a gente vai falar do negócio da Jade também? Vamos! Pois é. E aí? O que eu ia falar é que se... Não, a outra antes, gente, a nota do Eliezer que... A do Eliezer ainda. É, a gente deixa a produção louca, a gente fala, pula, vai pra trás, vai pra trás, pra frente, a Jade, tava no final da festa já, o Eliezer chamou a Jade pra ir dormir na cama com ele. Uhum. E o que você acha disso, Semi Mello? Eu acho que, se a gente falou que a Jess teve uma semana muito boa, o Eliezer, que semaninha, hein, que esse rapaz... Que horrível! Que semaninha que esse rapaz tá tendo, né, já começou ali no domingo, né, que ele ferrou o esquema completo ali do quarto do Lollipop, que tava desenhadinho e era um paredão muito vantajoso pra eles, né, com essa decisão talvez tenha sido uma das mais importantes, assim, em termos de jogo do Big Brother, né, porque ia ser Lina, Douglas e Arthur. E talvez o Douglas saísse, né, então eles iam ter... eliminar um rival direto, a Larissa ainda estaria lá e eles ainda teriam uma vantagem na matemática e vai saber como é que isso ia influenciar na casa as novas dinâmicas. Mas ainda bem que a Larissa foi embora. Sim, com certeza. Estamos muito felizes aqui. Gostamos disso, gostamos disso. Então, assim, por algum motivo, né, só nos restos especulares, Vini e Elie saíram do combinado, não votaram no DG e votaram... Por causa do Elie. Sim, porque o Elie eu acho que ele já deve estar percebendo que... também não é nenhum gênero de perceber, né, que o quadro Lollipop não tá muito legal, né, então aí ele já meio que ferrou esse esquema aí, não sabemos se foi um plano maligno, genial, ou se ele simplesmente, né, foi fraco de cabeça. Então ele e o Vini ferraram o esquema. Aconteceu esse negócio aí da Jade, que ele chamando a Jade, né, tipo a Jade que está envolvida com o PA e o Elie, que já tem todo esse histórico da casa, né, com...